Nessa vídeo-aula nós aprenderemos mais sobre controles. Para que a gente possa dar início à nossa atividade, vamos abrir um projeto novo. O projeto será do tipo WPF, no formato WPF Application, e nós vamos nomeá-lo como Novo Projeto 5. As configurações precedentes continuam as mesmas, o local onde nós estamos salvando os nossos projetos, o tipo da linguagem que nós estamos usando e a versão. O sistema então preparou a área de trabalho. Ela abriu uma janela, a nossa My Windows, e agora nós vamos adicionar um controle. O controle que nós vamos trabalhar agora é o Uniform Grid. Se nós clicarmos duplo no objeto, se nós dermos um clique duplo nele, ele se instala no projeto. Nós podemos usar uma ferramenta tipo a ferramenta de seleção, a gente pode usar uma ferramenta do tipo de seleção, e então formatar o grid. Olha só, dessa vez nós vamos colocar o grid 100% no layout. Vamos usar a ferramenta PM para poder ajustar a nossa janela. O nosso grid, ele já está implantado aqui na janela. A gente pode então fazer um ajuste mais fino. Nesse exemplo, nós fizemos a implantação do grid 100% na área da janela. O que nós não estávamos fazendo nas vezes anteriores. Para que a gente possa trabalhar com esse tipo de objeto, ou esse controle, nós vamos precisar importar aqui para a nossa área de trabalho, algumas imagens, algum tipo de conteúdo. Eu estou trabalhando com a imagem porque fica mais prático da gente fazer os exemplos. Mas qualquer tipo de conteúdo, botões, enfim, que você for inserir no grid, ele vai se comportar de forma equivalente. Vamos então adicionar itens existentes. Eu vou ainda continuar trabalhando com aqueles meus objetos que eu predefini nas aulas anteriores. Para isso, eu vou acessar a minha rede. E vou acessar aqui, ó, os objetos. Eu vou importar eles. Vocês podem colocar esses objetos dentro de uma pasta de imagem, para que fique mais organizado, né? Igual já foi feito na aula anterior. Vamos, então, selecionar os objetos, para que a gente possa, então, estar implantando eles. Vamos puxar aqui para a nossa área de trabalho. Todos os objetos estão, então, aqui agrupados. Vamos fazer a implantação dos objetos no grid. O Toachip diz que se a gente apertar o Alt, ele vai ser inserido no Uniforme Grid. Então, instalamos, né? O primeiro. Para que a gente possa ter uma maior compreensão do que está acontecendo, nós vamos precisar usar uma outra paleta de suporte, que é a paleta de propriedades. A paleta de propriedades, eu vou até fixar ela aqui para a gente poder entender melhor. Esse é o nosso grid de trabalho. Isso aqui são as configurações que nós vamos estar podendo implementar nesse grid para que ele possa corresponder às nossas expectativas ou que ele se comporte da maneira que nós intencionamos. Foi implantado um objeto no grid. Para que a gente saiba se ele está ou não, de fato, inserido no grid, a gente precisa do apoio de uma outra paleta e não essa paleta de propriedades. A gente precisa aqui trabalhar com a paleta de objetos. Olha, a gente vê aqui que a gente tem um layout da janela. Nós temos o grid que nós implantamos, o Uniforme Grid, e nós temos uma imagem dentro dele, está vendo? Tudo hierarquicamente, demonstrado aqui na árvore hierárquica. Então, dessa forma, a gente percebe que essa paleta é mais indicada para esse tipo de trabalho. A gente compreende melhor o que está acontecendo. Vamos pegar um outro objeto e vamos implantá-lo no grid também. A gente tem que apertar o Alt para ele, então, ser inserido. O que a gente observa aqui, olha? Houve a inserção de um outro objeto. Olha, se vocês observarem aqui no nosso grid, olha, a gente tem dois objetos inseridos no grid, e a gente vai agora colocar um terceiro objeto inserido nesse grid. Então, olha só, a gente está observando o posicionamento dos objetos. A gente percebe que eles estão ancorados, né? Ou eles estão posicionados à esquerda do grid. Isso aqui se dá da seguinte maneira. Eles estão alinhados, olha só, horizontalmente à esquerda e ao topo. Esse tipo de orientação, ele pode ser alterado. A gente pode fazer com que o objeto se alinhe ao centro, né? O importante é ressaltar o seguinte, que o grid é aquele formato de controle onde ele tem, olha, células, né? Igual no caso de uma tabela. Então, o que nós vemos aqui é que esse grid, ele está se comportando da seguinte maneira. A gente tem aqui, olha, duas células no topo e duas células na base. São quatro, são duas colunas e duas linhas. Esse tipo de informação também pode ser alterada. Se nós clicarmos no grid, nós podemos aumentar o número de colunas. Vamos, por exemplo, colocar três colunas aqui, né? E olha só, ele tem uma única linha e três colunas. Esse objeto está bem centralizado, bem no centro do grid. Nós podemos também colocar mais de uma linha. Por exemplo, vamos colocar duas linhas aqui. Observaram? Agora, se nós inserirmos um novo objeto, aqui, olha, ele vai estar inserido na segunda linha. As linhas, elas não estão visíveis aqui, mas é isso que está acontecendo. Está vendo? Nós temos três colunas e duas linhas. Vamos centralizar esse objeto também, né? Este daqui também. Este daqui também. Viu? Dessa forma, a gente tem, então, o alinhamento dos objetos dentro do nosso grid view. Observaram? E o controle do grid view, olha, se vocês observarem, a nossa paleta de propriedades, ela está com o layout ajustado para o trabalho com os objetos. Se nós clicarmos no grid, olha, ela vai sofrer uma formatação, trazendo informações do grid em questão. Vamos compilar a nossa aplicação e ver o resultado. Aperta F5 no teclado. O sistema está compilando aí a nossa janela. Então, esse é o resultado. Vamos ver agora, com o trabalho de dimensionamento da janela, como é que os objetos se comportam. Observaram? Interessante, né? O grid está sofrendo, então, uma formatação. Todos os objetos estão alinhados ao centro das células do grid e a uma compensação de espaço. Nós tivemos um exemplo desse quando nós trabalhamos com aquele exemplo do Explorer, né? Quando havia o dimensionamento da janela, os ícones, eles compensavam a distância entre eles, né? É mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Observaram? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Bem, com esse vídeo, nós aprendemos a trabalhar com mais um controle. E agora, nós vamos dar início a mais uma videoaula, que vai tratar do uso de um outro controle, que é o grid. Para darmos início à nossa próxima videoaula e falarmos sobre o controle, o grid, Vamos limpar o nosso projeto. Vamos acessar a palita de objetos e vamos remover os objetos inseridos no nosso uniforme grid. Vamos remover. Vamos usar a tecla Alt para retirar os objetos do grid. e vamos clicar, então, no uniforme grid e vamos deletar esse controle. Então, a gente só tem agora o nosso layout de janela. Vamos usar a Pen para a gente poder ajustar a janela de trabalho na nossa área de visualização. E vamos agora implantar aqui o controle, o grid. Vamos, então, fazer a inserção do grid no nosso projeto. Vamos colocar uma moldura, uma borda em volta da nossa janela de 10 pixels. Vamos aqui em propriedade e vamos, então, com o tabulador, a gente navega entre as caixas de valor. É mais fácil do que a gente ficar usando o mouse para focar nas caixas de texto para estar inserindo os valores. Então, olha só. Já fizemos, então, o ajuste da distância do nosso grid ao redor da janela. Vamos observar outra coisa. Olha, o nosso grid está ancorado às extremidades da janela. Então, se a janela sofrer formatação, o grid sofrerá formatação de acordo com a janela. Uma vez implantado o grid e os objetos inseridos no contexto deste mesmo grid, uma observação interessante a se dizer é que os objetos, eles mantêm o layout da janela e não do grid em questão. Tanto que, se nós formatarmos o grid, o objeto ainda manterá a mesma formatação, pois ele está ajustado à área útil da janela. Isso é alterável quando nós ajustamos o grid para que ele reflita as suas configurações quando ajustado. Se nós, então, formatarmos a janela, nós perceberemos que agora o objeto, ele obedece à configuração do grid. ele não está mais ancorado à área útil da janela. Uma vez aplicado o controle no layout da janela, esse controle passou a absorver as configurações da área útil da janela na qual ele está inserida. De maneira que os objetos inseridos no interior o valor do grid ou não responde à formatação do grid, pois eles estão vinculados às propriedades do layout da janela. Isso pode ser inconveniente em algumas circunstâncias, mas esse tipo de valor é reajustável. Uma vez que a gente, então, configura o grid para que ele pertença, em vez de o layout do canvas, o layout da janela, ele responda às suas próprias dimensões e configurações. Se nós observamos agora, quando o grid sofrer ajuste, automaticamente o conteúdo inserido nele sofrerá ajuste também. Ctrl Z para a gente desfazer. O que está acontecendo é que esses objetos estão presos ao grid. Então, se nós, por exemplo, soltarmos, automaticamente agora o grid sofrerá a formatação e os objetos não, a não ser na sua vertical. observaram? Então, o grid pode absorver as formatações da janela em questão. Então, nossos objetos aqui, apesar de estarem presos ao grid, eles obedecem ao layout da janela. Se o grid sofrer formatação, não há deformação dos objetos. Vamos compilar a aplicação para a gente ver o resultado. Vamos fazer um dimensionamento da janela. Olha só, o grid está sofrendo a formatação. Para que isso não aconteça, a gente destrava os objetos. Vamos dimensionar o grid para que ele tenha os valores dos valores que nós dimensionamos logo no início. Como nós podemos observar, o nosso grid não tem uma formatação definida. Ele é influenciável ou ele sofre influência dos dimensionamentos aplicados à janela. Vamos então configurar o grid para que ele absorva o padrão do layout do próprio grid. Que o conteúdo sofra a formatação do layout do grid. Vamos inserir, por exemplo, aqui uma coluna. Vamos colocar o objeto nessa coluna. Se nós agora formatarmos a janela, nós percebemos que o objeto aqui sofre formatação porque a coluna diminuiu. Vamos voltar ao grid para o tamanho normal dele. Vamos desancorar o objeto e vamos formatar o grid de novo. Olha só que interessante. Observaram? Nós também podemos mudar a orientação. nós temos duas colunas sendo que essa coluna da direita ela é muito maior do que a coluna da esquerda. Vamos, por exemplo, clicar no objeto e vamos botá-lo na coluna 2. Viu? Ele agora não está preso na coluna 1. Ele está posicionado aqui mas ele está preso na coluna 2. se vocês observarem o ancoramento está nessa outra extremidade, nessa outra borda do espaço, nessa outra borda da célula. Olha. Vamos agora produzir o deslocamento do objeto para a segunda célula da coluna. Primeiro vamos desataxar aqui e vamos então alterá-lo para a coluna 2. observaram? Ele agora é um objeto que faz parte dessa segunda coluna. Vamos então atachar o objeto e vamos ver como é que é o comportamento dele. Viu? Ele está preso às extremidades das duas colunas. Se nós desataxarmos aqui automaticamente ele vai sofrer formatação. Ele não acompanhou a coluna porque aqui há uma margem. Se nós por exemplo eliminarmos essa margem do objeto automaticamente ele vai acompanhar a formatação do grid. Se esse grid está preso à janela que é o caso aqui em questão se nós compilarmos a gente verá que o objeto ele vai sofrer um deslocamento acompanhando o grid. Observaram? Muito interessante o uso do grid para composição e armazenamento de objetos conteúdo e recursos em geral. outra coisa que é possível é a preservação de uma área do grid. É observável aqui no topo um ícone de cadeado esse ícone de cadeado serve para essa função. Nós podemos travar um determinado layout esse layout a partir de agora não será mais alterável. então todas as formatações elas acontecerão deste lado deformatações e ajustes e este lado aqui se manterá preservado. Esse é um ponto bastante interessante também. Nós podemos preservar algumas áreas do grid se nós tivermos por exemplo uma tabela de preço onde uma determinada coluna não pode sofrer formatação porque ela vai quando a janela está dimensionada ocultar os valores daquela coluna a gente pode usar esse recurso para poder garantir que aquela coluna em questão não será deformada. O grid é um controle de armazenamento de objetos diversos. Nós estamos aqui trabalhando com objetos gráficos são imagens se nós pegarmos aqui uma ferramenta de forma básica como o retângulo e nós traçarmos um objeto dentro do grid olha ele se acoplou a coluna está vendo se nós aplicarmos agora uma textura a esse objeto nós podemos observar que este objeto agora ele faz parte da estrutura do nosso grid olha ele não vai sofrer formatação porque a nossa coluna está preservada nós podemos observar que o grid ele é muito mais flexível do que o outro controle parente deste que é o uniforme grid enquanto que o uniforme grid força os conteúdos a se posicionarem dentro das células do grid o grid o grid se comporta de forma diferente ele permite a você ajustes bastante flexíveis dentro do contexto do grid olha só temos aqui uma célula em que os componentes estão posicionados de forma completamente desalinhada nós podemos nós só não podemos extrapolar o limite das células mas nós podemos executar tarefas de ajuste de conteúdo bastante de forma bastante flexível o que o uniforme grid não nos permite fazer observar a diferença entre um e outro controle se nós por exemplo destravarmos ela agora tem um recurso de autodimensionamento ele vai se ajustar ela vai se ajustar de acordo com a proporcionalidade vamos então desbloquear bom com essa videoaula nós podemos observar a diversidade de conteúdo que nós podemos inserir dentro do grid e a maneira que esse conteúdo se comporta à medida que o grid mantém o seu formato acoplado ao layout da janela ou ele possui ou quando ele possui uma configuração própria de formatação a maneira a diferença entre as duas possibilidades de ajuste bom dessa forma nós podemos criar layouts visuais bastante interessantes e na maioria das vezes muito ricos em conteúdo visual nós podemos inserir gráficos dentro do grid em apoio ao entendimento de valores expressos em números enfim vai agora depender da criatividade de vocês estarem fazendo uso desses inúmeros recursos junto com esse controle que é muito poderoso que é o grid